Centenas de pessoas costumam se reunir aqui nessa praça, a Trafalgar Square, para acompanhar pelo telão as Paralimpíadas de Londres 2012. Eu encontrei aqui essa família de brasileiros, a Denise, que mora aqui há 12 anos, e os filhos. Bom, Denise, o que você está achando do desempenho dos atletas aqui nas Paralimpíadas? Eu estou achando que é uma maravilha poder ver o Brasil participar dessa modalidade. Todas as modalidades estão dando tudo de si. E é muito legal você ver a sua cultura, essas pessoas dando tudo de si. Eu trabalho com clientes especiais, eu trabalho em uma escola especial, tenho um filho especial. Então eu acho que a capacidade deles, que são pessoas com deficiência, chegarem onde estão chegando é uma alegria. Cada vez que eu vejo um deles chegarem lá e ganharem uma medalha, que seja, ou estarem lá participando, isso é uma alegria, moça, muito grande. Eu estou muito feliz por ver os brasileiros chegando a esse pódio, um pódio mundial. O que você acha desse espaço aqui comum, aberto ao público, para quem não pode ir lá no Parque Olímpico? Eu acho muito bom, porque em Londres eles fizeram questão que todo mundo pudesse participar dos Jogos Olímpicos de todas as formas possíveis. Quem não podia comprar um bilhete e estar lá, eles têm a oportunidade de se jantarem junto, com as suas culturas, com as suas línguas, com tudo que eles podem, junto a vêm para um lugar como esse e sentem-se como se estivessem lá, porque a atmosfera é igual, entendeu? Você tem essa oportunidade, é muito bom, é muito bom. E hoje é o dia da independência lá no Brasil. Você que está há tantos anos fora do país, manda um recado lá para o Brasil. Olha, eu estou muito feliz de saber que o Brasil chegou hoje aonde está, o desenvolvimento do Brasil. Eu estive lá um ano atrás e eu só vejo o Brasil crescer a cada dia. E sabendo que hoje é mais um aniversário, isso deixa a mim muito orgulhosa. E eu tenho orgulho em ser brasileira, eu digo a todo mundo. Obrigada pela entrevista, Denise. Bom, e aqui pelo telão foi possível até acompanhar a vitória do Areosvaldo Silva. Na verdade, ele ficou em segundo lugar e conquistou uma vaga na final do atletismo na classe T53. De Londres, Ana Gabriela Salles.